Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o tema é refletindo sobre os seus relacionamentos. Aqui é o Tamer. Eu ajudo você a se tornar uma pessoa melhor. Quero agradecer a você que me segue aqui, a você que compartilha os meus conteúdos nas redes e me marca. Pra você que não me segue, toma vergonha, toma tenência na sua vida. Siga em todas as redes, arroba Tamer com o VC. Vamos falar sobre relacionamento. A gente vai fazer uma reflexão sobre o assunto aqui. Porque curiosamente, quer dizer curiosamente, mais do que natural, as pessoas todas com as quais eu falo e me relaciono, e alunos, muito aluno, muita aluna, enfim, galera da jornada, fora da jornada, a galera sempre tem problemas a resolver, tem questões a serem resolvidas no âmbito dos relacionamentos. Então o que acontece? Há sempre questões a serem resolvidas diferentemente do que a imensa maioria das pessoas acredita. O relacionamento não é um fenômeno como as pessoas imaginam, ok? Os relacionamentos são, todo relacionamento é um sistema. E o que é um sistema? É um conjunto de partes que interagem simultaneamente, influenciando-se umas às outras, ok? Então de novo, um relacionamento é um sistema cujas partes estão em conexão, estão em relação uma com a outra, se conectando. Se liga no que eu vou dizer, se influenciando. Então leia-se como partes do sistema cada pessoa envolvida num relacionamento. Então, por exemplo, numa família, numa relação familiar, tantas quantas pessoas haja na família, haja em família, são partes desse sistema. O problema, qual é o problema? Ou a solução, em geral, o problema é que os sistemas, naturalmente, sem precisar fazer força, é um processo natural do sistema, ele vai se ajustando, ele vai buscando equilíbrio e estabilidade, na harmonia ou no caos. É, na harmonia ou no caos. Então o que acontece? Há relações que são um verdadeiro caos, e as pessoas se acostumam com o caos, e têm muita dificuldade de sair do caos. Por quê? Porque elas estão envolvidas, elas fazem parte de um sistema que se organizou no caos. Eu vou citar para vocês um exemplo que eu vi talvez há dois, três anos, que é do Padilha, aquele que foi diretor de Tropa de Elite. O Padilha foi morar nos Estados Unidos. Eu não sei se ele continua lá até hoje, mas ele, logo depois dos filmes Tropa de Elite, do Tropa de Elite 2, salvo engano, ele se mudou para os Estados Unidos. Por razões que não venham ao caso. Mas ele contou uma experiência que, para mim, foi muito marcante. Ele falou, cara, o Brasil, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vai no Central Park, ninguém pode conceber que um cidadão vai esfaquear o outro para roubar uma bicicleta. Na sociedade americana, isso é um absurdo, porque se alguém fizer isso lá, em cinco segundos tem 500 policiais ali. Isso não é possível acontecer. Naquela feita, tinha morrido um médico no Rio de Janeiro, esfaqueado na Lagoa, por conta do roubo de uma bicicleta. Por conta de uma bicicleta. E estava moda no Rio de Janeiro, as pessoas esfaquearem as outras para roubar as outras. Naquela ocasião estava acontecendo isso aqui. E aí ele dizia assim, porra, a sociedade brasileira se acostumou com o caos. O caos virou uma coisa normal no Rio de Janeiro. no Brasil e no Rio de Janeiro, maiormente. Então, e ele tem razão. Ele explicou de outra maneira o que eu estou explicando aqui. Uma nação, um povo, uma sociedade, um condomínio, compreende isso? É um sistema composto de pessoas que vão se organizando na harmonia ou no caos. Então, o relacionamento, se liga no que eu vou dizer, não é um fenômeno, ele não vai acontecendo sem razão de ser. Relacionamentos não são fenômenos aleatórios. Se liga, queridão, pelo amor de Deus, queridona. A Monique está dizendo aqui, atravessar fora da faixa é cadeia, coisa que vivemos fazendo por aqui sem qualquer punição. Pois é, o Brasil se acostumou com o caos. A sociedade brasileira se acostumou com o caos. Alguns ramos da sociedade brasileira, alguns subsistemas, vamos chamar assim, vamos chamar a sociedade brasileira como um sistema, e as cidades, estados, enfim, como subsistemas dentro de subsistemas. Ou seja, sistemas dentro de sistemas. A gente se acostumou com o caos. Então, os relacionamentos, eles não acontecem aleatoriamente. Há uma razão de ser. Há uma causa das relações. Ok? Há uma causa motivadora das partes que vão se juntando para formar o sistema. Qual é o grande motivador? Agora eu vou pedir para você escrever aí. Escreve aí o que, na sua opinião, motiva qual o agente causador dos relacionamentos. Todos os relacionamentos. Porque entenda uma coisa, querido. Não, querida Ana. Entenda uma coisa. Nós que estamos no caminho do desenvolvimento pessoal, nós que estamos na busca de nos tornar pessoas melhores, se você não está buscando ser uma pessoa melhor, não é para você essa live. Aliás, os conteúdos do Tamer não são para você, ok? Tem coisas mais divertidas para você ver por aí. O assunto aqui é muito sério, que é desenvolvimento pessoal. Então, se liga. Qual é o agente causador das relações? Porque nós que buscamos ser pessoas melhores a cada dia, nós que procuramos a nossa melhor versão a cada dia, temos que entender isso aqui. A gente aprendeu... Uma das primeiras coisas que a pessoa aprende quando eu entrar na jornada da plenitude, que é o meu treinamento, é o seguinte. É parar de olhar, é encontrar um padrão nas coisas. Sabe? Encontrar um padrão. Então, independentemente do relacionamento, independentemente do relacionamento, o agente causador é o mesmo. você compreende isso? O agente motivador das relações humanas é a afinidade, são as afinidades. Eu vou perguntar para você, queridão, queridão. Você se casaria com alguém com quem você não tem afinidade? Glaucia. Eu tenho uma prima muito querida chamada Glaucia, que eu vi nascer, diga-se do passado. Você casaria com alguém com quem você não tem afinidade? Casaria? Você se casaria, eu homem, você que é homem, se casaria com um homem se você não tivesse esse tipo de afinidade, esse tipo de orientação homossexual, homoafetiva? Você, mulher, se casaria com outra mulher se você não tivesse esse tipo de afinidade sexual, esse tipo de orientação? Eu estou chamando de afinidade. Você colocaria dentro da sua casa, não vou nem falar da sua casa, você se sentaria numa mesa de bar ou de um restaurante ou de qualquer ambiente para conversar com alguém, para fazer uma refeição com alguém com quem você não tem afinidade? Você se sentaria à mesa com alguém que você não tem afinidade? Você moraria num lugar com o qual você não tem afinidade? São perguntas que eu faço, eu não tenho respostas, eu posso responder por mim. Quem aqui se relacionaria em qualquer nível, qualquer tipo de relação? Eu vou dar um outro exemplo provocativo. Você votaria num presidente da república com quem você não tem afinidade? Você votaria num governador, num prefeito, num político qualquer com quem você não tem afinidade? Nossas relações dizem muito sobre nós, queridão e queridona. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que os seus relacionamentos são um reflexo da pessoa que você é. É muito comum. Por quê? Que é um reflexo do que você é? Porque você é atraído por aquilo e atrai aquilo. Você se sente atraído pela afinidade e a pessoa se sente atraída por você pela afinidade. Você compreende isso? É assim que funciona, bicho. Então, se a sua vida está uma merda, o que as pessoas fazem? Elas começam a reclamar da vida, elas culpam a Deus, elas culpam o diabo, elas culpam. Enfim, tem sempre um agente fora que não é elas próprias responsável por esse relacionamento falido ou por esse relacionamento problemático, enfim. Mas, na verdade, o seu relacionamento é um reflexo da pessoa que você é. Você atrai para... Essa história de que os opostos se atraem é só na física. Nas relações humanas isso não funciona. Não funciona. Outro dia eu disse isso num posto, aí vem uma menina que é física, essa lei da ação e da... Só na física. Tá bom, você entende de física e não entende de comportamento humano. Então, na física tá bom, eu estou trazendo o conceito da física para cá só para ficar, só para ilustrar. Nas relações humanas o que atrai as pessoas são afinidades e não o contrário. Não há falta de afinidade. Bota na sua cabeça. O problema é que quando as pessoas vêm a mim perguntar sobre relacionamentos, elas sempre querem saber o que fazer em relação ao outro. O que elas podem fazer em relação ao outro? Como é que elas... Principalmente, como é que elas podem mudar o outro? Isso é padrão, tá? Como é que eu faço para mudar o outro? Então, as pessoas têm um péssimo hábito de enquadrar o outro no seu modelo de relacionamento ideal. Então, por exemplo, eu quero enquadrar a minha mulher no modelo de um modelo ideal. A mulher quer enquadrar o marido no modelo de um marido ideal. Os pais querem enquadrar os filhos no modelo de um modelo ideal. de um filho ideal. Só que, porra, às vezes tem quatro, cinco, seis filhos, dois filhos. Já basta dois. E eles querem que os dois... Olha que coisa louca. São dois... Até cachorro tem personalidade, cara. Até cachorro tem personalidade. Eu tenho um casal aqui de pitbulls. O macho é o satanás, a outra é um doce. É dor, um doce de coisa. Tranquilinha. E ele agitado, parece uma pólvora. Até cachorro tem personalidade. Mas as pessoas, seus filhos, dois, três, quatro ou cinco, você quer enquadrar num modelo só de filho ideal. porque você tem um modelo de filho ideal. Você não tem cinco modelos. Você tem um modelo mental. Do seu modelo mental, você extrai o que você considera um padrão ideal do que é um filho e do que é uma filha. Você quer pegar os seus filhos todos. Fezinha está dizendo aqui que tem um quatro. Sei bem o que é. Pois é. Imagina ela querer pegar os quatro e botar num balaio só. É feito para dar errado. E é o que a gente faz. A gente não, né? Vocês. Porque eu já não faço mais isso há muito tempo. Já aprendi que é feito para dar errado. Então, as pessoas, infelizmente, ficam tentando mudar o outro. Insistindo em mudar o outro. Insistindo em enquadrar o outro no seu conceito de outro ideal. Em qualquer que seja essa relação. Então, o meu vizinho tem que ser o vizinho ideal. O meu não sei o que tem que ser eu não sei o que é ideal. Cara, só que em algum nível. Ah, tá, eu sou muito diferente do... Porra, obviamente que vocês não são iguais. Porque se eu fosse igual a outro, eu seria outro. Eu não seria eu. Percebe? Agora, alguma coisa nos atrai. Eu vou te dar um exemplo. Por que que algumas pessoas se sentem atraídas? Vou falar do meu mercado, que é desenvolvimento humano. Por que que algumas pessoas se sentem atraídas por pseudoespecialistas em comportamento humano e são enganadas por eles? E não se atraem, por exemplo, pelo Tamer, que é sério, que tem 19 anos de estrada, que tem uma porrada de prova social aqui que diz que ele existe, que ele é sério, que ele não sei o que. Por que será? Ah, o Tamer entrega um conteúdo melhor do que o do fulano, né? Mas eu vou lá em fulano. Então o cara sabe que o meu conteúdo é melhor, que eu tenho conteúdo que o outro lá não tem. Por exemplo, eu tô dando um exemplo, ok? E ele vai lá. Por que que ele vai lá? Porque o que atrai, a afinidade que ele tem não é com o conteúdo. Porque o meu conteúdo ele já sabe que é melhor e que o do outro é inferior, mas ele vai lá. Tem alguma coisa que ele não sabe que o atrai no outro e ele vai lá na direção do outro. E por que que ele não sabe? Porque ele não tem um processo de desenvolvimento pessoal. Ele não é uma pessoa autodesenvolvida. Porque se fosse, ele saberia o que que me atrai no outro e o que não me atrai no outro lá. Já aconteceu com você de você olhar pra mim e ter uma antipatia imediata ou ter uma simpatia imediata? Você não sabe nem por quê? Eu sei. Eu sei. Eu tenho que saber o que que no outro me atrai. Um sujeito tem uma trajetória que eu tenho, eu tenho que saber, porra. Sabe? Eu posso até não querer prestar atenção, porra, gostei tanto de fulano e eu não quero saber, não quero investigar aquilo. Mas se eu parasse três minutos pra pensar, eu vou entender qual é a afinidade. Por quê? Porque eu sei o que em mim existe de valor, de contravalor, o que que me atrai, o que que não me atrai. Isso tá claro pra mim. Pras pessoas não está. Então o que que acontece? elas começam a estabelecer relacionamentos problemáticos na mesma sintonia do que elas têm dentro delas. Então elas são atraídas por afinidade, elas projetam no outro o que é delas, o que elas viveram em algum momento, tá certo? Ou algo mal resolvido. E aí o que que acontece? Principalmente nas relações amorosas, o sujeito casa, separa a casa, separa dez vezes e ele repete um padrão. É. Troca de marido, troca de mulher e o padrão tá ali. Então o que que acontece? a pessoa casa de novo e o padrão tá ali. Você percebe? A pessoa começa a repetir uma história com outra. Olha que coisa maluca, né? Ele repete a mesma história com outra pessoa. E há pessoas que se mantêm numa relação que já deu o que tinha que dar, mas ele mantém na esperança de que o outro vai mudar. Só que ele não mudou a porra nenhuma. Olha que coisa susu, que coisa agradável, que coisa ingênua. Porque é ingênuo, cara. Não é uma ingenuidade intelectual, ok? É uma ingenuidade emocional. Eu espero que o outro mude, eu tô numa relação com o outro que não tá legal, que tá falida, ou que sei lá o quê. E eu vou mantendo aqui... Porra, exatamente. O Rodrigo tá dizendo que o segredo é montar o padrão e não o parceiro. Claro, agora como é que eu mudo o padrão? Autoconhecimento, me tornando uma pessoa melhor. Quando eu me torno uma pessoa melhor, meus relacionamentos se tornam melhores. Fato. Então o que que acontece? O sujeito quer que o outro mude porque ele enxerga no outro questões que lhe ferem, enfim, com os quais ele se afina. E ele vai repetindo o padrão. É por isso que quando a gente muda, quando a gente entra num processo de desenvolvimento pessoal e a gente se torna melhor, a cada passo que você dá na direção da sua melhor versão, a cada dia que você se torna melhor, o primeiro indício de que você está mudando... Se inscreve aí, querido. O primeiro indício de que você mudou é... Se liga. As suas relações começam a mudar. No ato. Casamento não está bom, não está legal, daqui a pouco vocês vão... Por isso que tem gente que diz, porra, meu casamento acabou, culpa do trânsito. Tem um marido aqui maluco, ele começou... Um dia ele mandou pra mim um direct, mais ou menos assim. Eu nunca tinha visto o mais gordo dele. Ele falou assim, você realmente é bom ou você manipula a cabeça das pessoas? Eu achei estranha a pergunta porque eu nunca o tinha visto e ele sequer se apresentou, sequer me deu um bom um dia. Se quero lá, Fudêncio. Não, ele mandou essa. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí a gente descobriu aqui que ele é marido de uma... Ex-marido, né? De uma aluna. Falei, ah, está explicado. Aí um dia eu estava dando uma aula, a aluna estava lá. Aí eu falei, isso assim, 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 porque o homem assim, ela falou, é verdade, que as eras era o ex dela. Você está numa relação que não funciona, o que vai acontecer? Você começa... A galera começa a se mexer, sabe? A galera começa a... Aí você começa a mudar o que se nos dá? Você começa a mudar as suas relações. Natural. Aí o idiota emocional faz o quê? A culpa é do Tami. Lógico. Você não tem culpa de coisa nenhuma. Você é uma pessoa sussurra, você é uma pessoa maravilhosa. A sua ex-mulher que é doida porque ela foi manipulada pelo Tami, que é outro maluco. Manipulador de mentes. O Tami não tem nada para fazer no mundo a não ser manipular as mentes. A missão do Tami é essa, manipular mentes para acabar com o casamento. Eu não sei por quê, né? Porque casar com a mulher dele eu não vou. Entendeu? Se eu ainda fosse casar com a mulher dos outros, né? Se eu fosse solteiro, se eu estivesse na pista como a galera diz, mas não estou. Então por que que eu manipularia mentes? Eu tenho que entrar no processo, eu tenho que entrar numa jornada da plenitude aí para eu me descobrir para entender por que que eu manipulo a cabeça das pessoas. Quer dizer, entende, cara? A pessoa não se dá conta do lugar dela no relacionamento. Ela não sabe qual é o lugar dela na relação. Aí ela começa a culpar os outros. Até a mim que ela não sabe nem quem sou, que ela não sabe nem o que eu prego, o que eu digo, o que eu defendo, as ideias que eu defendo. Ela simplesmente não sabe. Ela sabe que o marido ou a mulher vieram fazer meu tratamento, saindo daqui e daqui a pouco o casamento acabou. Por que que acabou? Acabou que você está há 30 anos casado com uma pessoa que você não aguenta mais por qualquer razão, uma pessoa por qual você se sentia atraído, com quem você tinha afinidade, a afinidade acabou. Queridão, bota na sua cabeça. Eu não estou dizendo que existem pessoas melhores do que outras. Eu nunca disse isso porque eu não acredito nisso. Se eu acreditasse, eu diria. O que existe é que as pessoas estão em níveis de consciência diferentes. As pessoas têm qualidades diferentes. Então todo mundo nasceu zerado. Ok? Ah, Tânia, mas eu, eu sou espírita, eu acredito que eu nasci, que é porra, tudo bem. Mas como eu nem sou espírita, nem posso defender esse tipo de teoria aqui porque eu não estou no centro espírita, então eu vou dizer o seguinte, vamos partir do princípio que todo mundo nasceu zerado ali, pá! Aí uns avançam mais, outros avançam menos, um tipo mais, um tipo menos, entendeu? Então, em certo momento da trajetória, você se encontrava comigo aqui, por exemplo. Só que eu fui e você ficou. O que que aconteceu? A afinidade que nós tínhamos ficou para trás. Junto com você, eu fui na caminhada de me tornar melhor, você ficou. E aí? A culpa é do treinador ou do facilitador ou do mentor com quem essa parte que evoluiu, aprendeu e a fez andar para frente? Ou a culpa é de quem ficou parado lá? De quem é a culpa? A culpa não, a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Você já se perguntou isso? Porque culpar os outros, responsabilizar os outros é inútil, é infantil e não resolve o problema. Se resolver, isso tudo bem. Não resolve. Muito pelo contrário. Porque você continua plantado no lugar que você estava, olhando para a pessoa andar para frente, porque a pessoa está andando, ela cada vez anda mais. Você cada vez puto aqui comigo, com o Tami, você fica aqui. E você fica aqui olhando para o Tami, que é um manipulador de mentes. A outra está andando lá, daqui a pouco está casada de novo, daqui a pouco tem filho e você está aqui, querido, como é que chama? Patinando. Patinando. E aí, quando você encontrar alguém de novo, você vai encontrar uma pessoa alinhada com o seu nível de consciência, com a pessoa que você é. Eu tive uma aluna que sou muito marcante. Eu tenho muitos anos isso. Muitos anos. Essa aluna minha está no exterior hoje. Ela está morando fora do Brasil. E a gente tem contato, obviamente. E ela... Eu me lembro quando ela veio conversar comigo na universidade. Ela foi a minha aluna na universidade. Uma menina nova, casada, religiosa, ela e o marido e tal. Ela virou o seu marido e falou que eu vou voltar a estudar. Vamos. Não, não vai você. Aí ela foi estudar. Lá para... Foi na universidade. Aí, cara, ela chegou na faculdade, na universidade, conheceu quem? O manipulador de mentes. Aí ela veio fazer meus treinamentos. Fez um, fez dois, fez três. E chamando o Tchucuco. Chamando o Tchucão. Tchucão, vamos lá. Não, Tchucão só queria saber de ir para a igreja e de ver o futebol de vez em quando quando tinha o futebol. Então a vida do Tchucuco era a igreja. Quando você entender que a sua religião é um caminho de crença, não é um caminho de evolução necessariamente, as coisas vão ficar mais fáceis. Igreja não é lugar de evolução, é lugar de crença. É caminho de... A religião é religação do homem com Deus. Essa é a proposta, não é evoluir você. Claro que há religiões que produzem reforma íntima. O espiritismo é uma delas, pelo menos se propõe a fazer. Mas, a religião é um caminho de crença. E o cara ia lá para o caminho de crença dele achando que estava... E a mulher aqui. Chegou uma hora óbvio. Então as pessoas estão querendo mágica. Quer melhorar o teu relacionamento? Eu vou te dar a dica agora. Pensa na pessoa ideal para você. Anota aí. Dica do Tchucuco. Dica para você melhorar os seus relacionamentos. Anota aí. Número 1. Descreva detalhadamente a pessoa que você quer na sua vida. Qual que é a relação? Se você tem problemas a resolver no seu relacionamento amoroso, trate esse aí, descreva esse. Se o seu problema é relação com o pai ou com a mãe, descreva aí. se é com o filho, descreva aí. Se é com o colega de trabalho. Enfim, com quem quer que seja. Se você tem problemas com alguém que queira resolver, anota aí. Descreva a pessoa ideal. Se o seu problema, por exemplo, é amoroso, porra, quem é o meu pai ideal? Mas descreva tudo. Descreva o sexo, descreva tudo, 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 tudo. Se é um colega de trabalho, se é pai, se escreva. O pai que eu queria era isso aqui, isso aqui. É claro que você vai se referir a características comportamentais, tá? Porque a gente não está traçando meta. Então, eu quero só que você define essa característica. Qual a característica do meu parceiro dela? Ele é fiel, ele é companheiro. Por exemplo, ele é bom pai, não é pai que abandona filho. E aí, depois, sabe o que você faz? Anota aí a outra dica. Essa é o pulo do gato. O pulo do gato é esse. Só que eu só vou falar uma vez. Eu só vou falar uma vez. Então, você escreve nas tábuas do seu coração. Depois que você identificar essa pessoa, tiver muito claro no seu modelo mental, as características dessa pessoa, o segundo passo, o pulo do gato é o seguinte, se torne essa pessoa. No dia que você se tornar uma pessoa melhor, as suas relações serão mais mais. É a lógica. Porque você começa a trair e ser atraído ou atraída por esse tipo de gente aqui. Se você está sendo atraído ou atraída por gente que você não quer, é porque você tá nessa vibe aí. Você faz parte desse sistema. Você tem que sair. O sistema só muda quando a gente vem pra fora. Quando a gente sai. Percebe? Um relacionamento muda assim. Quando uma das partes vem pra fora e se dá conta do que tá acontecendo. É assim que mudam as relações. Porque, de novo, um sistema vai... Perceba o Brasil. Eu tô generalizando, né, gente? Obviamente. Pra trazer exemplo pra vocês. Imagina o Brasil, né? O Brasil, ele tá acostumado com alguma coisa de qualquer maneira. As coisas aqui não tem qualidade. As coisas. Nada funciona no Brasil. É a segunda eleia do cacete. Por quê? Porque o sistema se organizou assim. Então as pessoas estão acostumadas com o fato disso aqui não funcionar. As pessoas estão acostumadas com o fato de que o Brasil não tem qualidade. O Brasil... O general Charles de Gaulle, que foi presidente da França, já falecido há muitos anos, lá quando eu era criança, pequeno em Barbacena, ele disse assim, o Brasil é um país que não pode ser levado a sério. Até hoje o Brasil não pode ser levado a sério. Por quê? Porque o sistema se organizou assim. Percebe? E quem tá dentro se adaptou. Então os relacionamentos se adaptam, os sistemas se adaptam na harmonia ou no caos. Só tem uma maneira de você desfazer o caos da sua vida. Você se tornando uma pessoa melhor. Só tem um jeito de você atrair pessoas melhores pra sua vida. Só tem um jeito de você atrair o relacionamento que você quer pra sua vida. É você ser essa pessoa. se torne primeiro essa pessoa. Queridão, queridona, pode crer no que eu tô dizendo a você. Pode acreditar. Eu não venho pra cá jogar conversa fora. Eu tenho muito mais do que fazer na vida. Pode acreditar no que eu tô dizendo a você. Acredite no que eu tô dizendo a você. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Você vai se afinar com Deus da sua consciência. É assim. Você vai se afinar com a religião da sua consciência, com o partido político da sua consciência. Você vai frequentar os ambientes da sua consciência. Quero dizer, da sua afinidade. Você se afina com aquilo. Entende, queridão? Então o segredo é esse aí. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Muito bem. É isso. Então, em geral, a gente faz o caminho contrário. A gente quer fazer o caminho contrário. Olha que coisa sensacional. Seria sensacional. A gente quer que o outro mude pro casamento ficar sussu. A gente quer que o filho mude pra relação com o filho ficar... Não funciona. Seria muito bom se funcionasse. Seria muito bom se funcionasse. Isso é muito bom, queridão, queridona. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pra você acreditar. É muito gratificante. É muito prazeroso. Eu fico muito impressionado quando as pessoas dizem que o caminho do desenvolvimento pessoal é um caminho de sofrimento. Pra mim não é, não. De verdade, sabe? É claro que não é legal quando você enxerga em você a sua sombra como dizia Jung. Claro, você vai olhar pra dentro de si e você vai ver a sua sombra também. Mas a sombra é um reflexo invertido da luz, compreende? Quando você olha pra sombra você vê a luz. Jung dizia assim, confrontar uma... Eu tinha um banner de 3 metros de altura que o Alan que fez um banner no meu salão de treinamento que era essa frase de Jung. Confrontar uma pessoa com a sua sombra é mostrar-lhe onde está a luz. Então, claro que, porra, quando você olha pra uma característica sua que não é legal, quando você olha praquilo não é gostoso, né? Porra, aqui merda, não é legal. Agora, é muito prazeroso quando você avança e olha pra trás e vê quão diferente você está, quanto você avançou. é muito... Cara, eu não tenho nem o que dizer pra vocês quando eu olho pra trás a pessoa... Eu nem lembro. Se eu quiser lembrar tem que perguntar pra Raquel. Porra, entendeu? Eu não lembro. E eu olho e seria bom que eu lembrasse que eu ia ter condição de comparar. É claro que algumas lembranças eu tenho, óbvio, mas tem coisa que eu nem lembro mais. E aí eu olho pra trás e olho pra agora e digo, cara, é só nessa circunstância que a gente deve olhar pra trás, né? pra catar a joia, não catar a merda, né? Aí eu olho pra trás e digo, cara, como eu avancei? E avancei sabe como? Pelo meu comprometimento, pelo meu caminhar. Eu entrei na jornada e caminhei a jornada. Não foi outra coisa, não foi ninguém que fez por mim nada. Eu sozinho fiz o que eu quis. Cheguei onde eu quis chegar, quer dizer, cheguei onde eu quis chegar hoje, amanhã eu quero chegar mais longe. Virei em Bernal, queridona, eu nem era eu. Pois é, eu também não, cara. É isso aí, porque é exatamente isso, né? A gente vai, se tornar uma pessoa melhor significa encontrar a sua melhor versão. O que é borboleta se não a melhor versão da lagarta? É. Quando a lagarta achou que tudo estava acabado, ela se transformou em borboleta, né? Bonito isso? É assim, queridona, queridona, né? Exatamente, é um por cento a cada dia, é no seu passo, é no seu tempo, cada um tem o seu tempo. Cada um segue a sua jornada, percebe? Por isso que a comparação é leviana. Cada um segue a sua jornada, cada um segue o seu caminho no seu ritmo, no seu passo. O importante é que caminhemos na direção de nos tornarmos melhores e, claro, tornarmos a nossa vida melhor e, por conseguinte, tornar a sociedade melhor. Esse é o ponto da corda de alguém que está num processo sério de desenvolvimento pessoal. Axé. Então, a dica para o Tamir hoje é essa. Escreva todas as características comportamentais e emocionais da pessoa que você quer trazer para a sua vida e torne-se essa pessoa. Judite Souza, estou amando seus ensinamentos e suas reflexões. Axé. Tamir, eu sinto que os relacionamentos pioraram com a pandemia. Por quê, mestre? Porque as pessoas são piores, querido. Eu vou repetir a pergunta. Eu sinto que os relacionamentos pioraram com a pandemia. Por quê? Porque as pessoas são desorganizadas. Perceba, o ser humano moderno é uma mentira. As pessoas vestem tantas máscaras que elas vão se perdendo de si. Vão levando a vida no automático. Todo mundo vivia no automático, ok? Na sua zona de conforto. Cada um na sua zona de conforto, ok? Aí a vida veio e tirou a pessoa da zona de conforto. Tirou o mundo inteiro da zona de conforto. Percebe? E aí quem não tinha preparo para lidar com isso, emocional, estou me revindo, se fudeu. E fudeu os outros. Então, as pessoas estão casadas num relacionamento automático. Cada um sai para o seu trabalho. Você imagina eu que convivo com a Raquel 24 horas por dia, levanto e acordo e olhando para a cara dela e ir lá para a minha porra. Imagina, bicho. Como é que ia ser? Eu fico impressionado quando as pessoas dizem olha a incongruência, queridão, queridona. Olha isso. Eu não consigo entender. A minha inteligência relativa não consegue entender certas coisas. Porque eu não sou uma pessoa inteligente, eu reconheço isso. Eu escuto as pessoas dizerem parra, eu não aguento ficar o dia inteiro colada com meu marido e com a minha mulher. Eu não aguento. E ela? Por que casou então? Por que não ficou namorada o dia inteiro? Você ia para a casa sua de noite, ia para a casa dela e de vez em quando ia namorada, porra. Aí chega o momento que a pessoa reclama que quer mais ter tempo para a família. Trabalha muito que ia ter tempo para a família. Aí a quarentena obriga o cara a ficar dentro de casa com a família e a porrada canta o casamento acaba. Eu agradeço ao universo, a humilhoria, tudo que eu puder agradecer, de eu acordar e dormir com a minha mulher o dia inteiro. Eu vou trabalhar junto e tudo junto e tudo ao mesmo tempo agora. Por que, porra, se eu não conseguir conviver com ela o tempo que a vida nos dá, qual o sentido de estar casado? Eu fico namorando, porra, cada um na sua casa. Você entende? Faz sentido isso para você? Você percebe como as pessoas não têm clareza de propósito nas suas relações mesmo? Como é que você casa com uma pessoa que você não aguenta ficar com ela o dia inteiro? Um dia. Percebe? Aí vem a quarentena, obriga você a ficar trancada com a candanga, com a candanga. Tu não aguenta a porrada canta, cada momento acaba, entra em crise porque as pessoas querem mágica, as pessoas não querem se tornar melhores. Elas querem uma vida melhor sem se tornar melhores. Eu não sei como é que faz isso. Se você souber, me diz aí. Eu quero saber como é que faz. Sabe? Agora, tem um detalhe. É, segura ali você, queridão, queridão. Quando eu entrei no meu processo de me tornar uma pessoa melhor, ela entrou junto. Ela entrou junto porque senão não ia ser possível. Ela casou com um. Eu me tornei outro e faz o que? Como é que faz? Eu funcionava de um jeito. Ela não conheceu, eu tinha até cabelo, porra, quando ela me conheceu. Ah! Eu tinha, cara. eu era bonitinho. É, eu tô pensando até de vez que vai me dar saudade botar aqueles, aquele negócio que fica parecendo cabelo de boneca. Como é que você gosta dele? Hein? É, porque, sabe o que acontece? Eu não gosto de cabelo porque quando eu tinha cabelo ele ficava caindo na minha testa aí eu tinha que fazer assim aí eu tive um cacuete. De tanto caía na testa eu fazia assim, morou? Então deixa a careca mesmo. Agora, a pergunta que eu faço é se eu vou indo e ela não vem junto faz como? compreende isso, cara? É uma distância daqui a pouco fica impossível. Então, cara, só tem um jeito de você melhorar as suas relações e você melhorar a si mesmo a si mesmo. Viu? Você se dá conta dos seus propósitos e aí propósito, cara, é também propósito no relacionamento. O que é que eu tô fazendo ali? O que é que eu tô fazendo aqui? As pessoas não conseguem. Então, bando de cegos querendo guiar cegos no caminho. Aí, claro, claro que, porra, os relacionamentos pioraram porque as pessoas pioraram. Morou? Ou melhor, o lado sombra das pessoas começou a se projetar, ele sempre esteve ali. Mas aí, o automático vai levando, o cara vai levando a vida, deixa a vida me levar sem nenhuma responsabilidade, só que a vida cobra, querendo, querendo. Não leva a vida a sério não pra você ver, que vão se arrebentar todos. A vida cobra, sabe? A vida cobra seriedade, a vida requer treinamento, a vida requer preparação. Não é pra qualquer um viver, não é pra qualquer um. Então a pessoa vai levando na sacanagem, vai levando na automática. Aí acontece uma crise, eu digo isso sempre aqui. Você tem duas escolhas, queridão e queridona. Ou você se torna uma pessoa melhor por escolha, porque a mudança virar, a dica do Tami, a mudança virar, mudar pra melhor é uma escolha pessoal. Percebe? Que a mudança virar, virar, é da natureza, é natural. Você hoje é completamente diferente da pessoa que nasceu, do você que nasceu. Então, você vai mudar. É da vida, é natural. Mudar pra melhor é uma escolha. Ou você muda, segundo a sua escolha, porque quis, porque decidiu, ou a vida vai te colocar numa situação que vai te obrigar a mudar. Você vai entrar numa crise que você vai se... E aí é que nem você se operar de emergência. Uma coisa é você chegar lá no cirurgião e dizer, doutor, tem uma câimbra no rabo aqui, eu quero operar. Ah, vamos operar. Faz os exames, faz o pré-operatório. Olha, você tem que emagrecer um pouquinho, você tem que parar de fumar. Enfim, você faz toda a preparação. Outra coisa é você sair a ambulância e te pegar em casa e te levar pra emergência pra um cara que tá lá um candango que... Entendeu? Como é que chama? O plantonista que é residente ainda vai te operar ali, bicho. Aí é muito diferente. Você corre risco até de não sair da mesma cirurgia. Então, desenvolvimento humano é a mesma coisa. Ou você vai se tornando melhor pra sua vida ficar melhor, ou a vida vai te botar numa situação de crise que você vai ser obrigado. Não acredita não no que eu tô dizendo. Vai levando na maré. Fernandes Nick, sem perguntas, apenas agradecer por esse conteúdo. Estou emocionado aqui de verdade. Cisco nos olhos nesse momento. Tem muita gente que quer mudar de imediato. É, não dá. Não tem, cara. Você planta uma... Sei lá, uma árvore agora. Amanhã ela tá dando fruto. É só você observar a natureza. O movimento da natureza não dá salto. A vida não dá salto. Você não vai dar salto. Você não é mais gostoso que ninguém na natureza, porra. Ah, não. Eu sou o fodão, a fodona, alequinha dourada. Amanhã eu tô... Plantei hoje, amanhã... Noemi, pega na raiz com essa dica. Listar as características e tornar essa pessoa. É, faz isso, faz isso. Você não precisa, né, Noemi? Você já é uma figura pronta. A mudança é um processo, não um fenômeno. Exatamente. A mudança tem uma... É um passo a passo. Não é uma coisa imediata. A estrada é longa, a estrada é eterna, né, cara? A estrada não para nunca. A estrada continua. Amanda de Pascoal, o medo da mudança nesse cenário encerro. Isso é uma pergunta? Queridona, se é uma pergunta, eu vou responder. A mudança é inevitável, eu compreendi isso. É inevitável, você querendo ou não. Ou você se adapta à mudança, ou você entra no fluxo da mudança, faz o seu melhor e muda para melhor, ou você vai ser levado que nem, porra, o sujeito que tá lá na praia, vem aquela onda, pega e joga ele lá no meio da areia, botando areia para tudo que é lado. É assim que funciona. Ou eu surfo a onda, a onda me leva, de qualquer maneira. Não tem jeito, cara. A vida é isso. Não é possível ser diferente. Entendeu? Então, em vez de... É mais inteligente do que ter medo de mudar, é se preparar para a mudança. Eu não tô chamando você de burra, pelo amor de Deus, né? Tô dizendo inteligente do ponto de vista emocional. É mais inteligente se preparar para a mudança quando ela vem, sabe, do que ficar com medo da mudança. Eu me namorava há três anos. Na pandemia, fui morar com o meu namorado. Quatro meses juntos, eu descobri que ele nunca seria um bom marido. Terminei tudo e voltei para casa. Ele não muda e nem eu. Ele não muda e nem eu? Bom, que bom que você percebeu cedo que não era o caso, né, querido? Agora, eu não entendi o Ele não muda e nem eu. A mudança, de novo, a mudança é uma constante. Não tem jeito. A natureza do universo é mudança. Hoje tá sol, amanhã tá frio, amanhã tá ventando, daqui a pouco tá sol de novo, daqui a pouco tá 40 graus, daqui a pouco tá 20. não tem jeito. Um dia você acorda de bom humor, outro dia já não tá tão legal, outro dia você já tá eufórico. É isso, cara. A vida não é uma linha reta, não será nunca, porque senão seria muito sem graça, né? Ele é a cabeça dura, né? É, pois aí você. Ela tá dizendo que ele é a cabeça dura. É. Eu não quero que você diga, né? Eu vou só fazer uma pergunta. Você já pensou nas suas características ou você só olhou as dele? Eu não vou poder perguntar. que em geral a gente olha pra característica que a gente não gosta no outro, né? Ele é a cabeça dura. Se você identifica isso nele, isso está em você. Percebe? Ou por projeção ou por alguma coisa mal resolvida. Camila corretora. Você é corretora de imóveis? Eu também fui, querido. Não tenho creche e tudo. Na época eu trabalhava em shopping center. Tudo que você fala parece um tapa na cara no bom sentido. Eu sou agressivo mesmo. Não é pra qualquer um, não. O meu, sinceramente, viu? O meu, o meu, a minha abordagem, a minha metodologia não é pra qualquer pessoa, viu? É pra quem de fato quer uma coisa levada a sério. Eu não tô dizendo que as pessoas não levem a sério. O que eu tô dizendo é que eu não tenho duas conversas, viu? Eu não sou fofo. Eu não tenho duas conversas porque eu tenho muito respeito pelas pessoas e pelo meu tempo e pelo seu. Entende? Então o tempo que a gente tem junto, que é pouco, tem que ser proveitoso. Eu analisei muito bem. Realmente não daria certo nunca. Ele não saia da zona de conforto. Ele de novo, a xerra. Tá bom. E eu me pergunto o seguinte, queridona, de verdade, pergunta que eu me faço porque eu não tenho respostas. Eu só faço perguntas. Aliás, uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi, que os meus alunos aprendem na jornada da plenitude, que mudou a minha vida. Mudou, mudou completamente. Em vez de procurar resposta, é fazer pergunta, hein? Fazer a pergunta certa. Eu não, sabe? Eu não fico procurando resposta pronta. Agora eu sei fazer a pergunta. E a pergunta que eu me faço é onde é que estavam essas pessoas, o casal primeiro, ok? O primeiro. Onde é que estavam essas pessoas na relação que daqui a pouco entrou na segunda e daqui a pouco entrou na terceira? Num espaço de tempo, se eu entendi o que você disse, com a pandemia. Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo a você que me segue. Meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. O meu agradecimento mais que especial, mais ainda, a galera da jornada, da plenitude. E você que não me segue, queridão, toma vergonha, toma tenência na sua vida. Arroba Tamer Converse em todas as redes sociais. Até amanhã. Muito achar na sua vida. Valeu.